O convênio vai beneficiar o setor de saúde e dar um novo passo para a criação do Hospital Dia, que vai ser implantado aqui neste local onde funciona a unidade de pronto atendimento do Cervezão. O objetivo é atender a demanda de cirurgias de baixa e média complexidade e desafogar atendimentos que hoje são realizados na Santa Casa. Então o primeiro passo que a gente está dando agora é deixar de ser um pronto-socorro unicamente e credenciá-lo junto ao Ministério da Saúde como uma UPA tipo 2. Então a gente sai de um pronto-socorro, agrega serviços aqui através de uma UPA e agrega mais serviços com pequenas e médias cirurgias num Hospital Dia. O projeto executivo será realizado em parceria com o curso de medicina de Rio Claro. O Claretiano Centro Universitário irá pagar os estudos que vão viabilizar a implementação do novo hospital. O Claretiano, como foi credenciado com o curso de medicina, e nesse credenciamento nós temos que fazer uma contrapartida financeira ao município nos primeiros seis anos do curso. Atendendo a um pedido da Prefeitura Municipal de Rio Claro e também da Fundação Municipal, ele custeará, através desta verba de contrapartida, a execução dos projetos executivos de construção e reforma do Hospital Dia do Cervezão. Esse projeto vai trazer uma grande melhoria na prestação de serviços, na qualidade da prestação de serviços. Nós teremos mais serviços de saúde prestados nessa unidade. Há exemplos de pequenas cirurgias, de baixa e média complexidade. A gente vai poder receber os alunos do estágio da Faculdade de Medicina aqui do Centro Claretiano. Então a gente vai ter um ganho enorme de qualidade. O curso de medicina começou em 2018 e de lá para cá já firmou outras parcerias com o município. Em uma delas, fez a reforma de quatro unidades básicas de saúde em diversos bairros. Além disso, reforçou o quadro de atendimento na saúde pública. Nessa próxima etapa, serão mais 40 leitos para o SUS. Os alunos do Claretiano terão mais um espaço de excelência de ensino, mas quem ganhará mais de tudo isso é a população, que terá um novo hospital, terá um atendimento privilegiado pelos alunos do internato do Claretiano, quinto e sexto ano, que já atuam junto com os médicos no atendimento aos alunos. E também no futuro poderemos ofertar novos projetos de residência médica, que aí é um médico custeado que estará ali atendendo a população. Então, agora está aparecendo o serviço do curso de medicina. E ampliaremos ainda mais, onde que vem, com o sexto ano. Então, serão 120 alunos atuando na saúde pública de Rio Claro.